casa para arrumar as coisas cara caga caga com esse maluco aí mano levar um ponchozinho amanhã é o caso cara a gente tem que levar cadeira e poncho no corpo nas escadas ela não foi nas escadas ela não foi nada cara é o pedido O Camaroto precisa de ferias, é desses caras Os amigos dele estão do lado de fora Do lado de fora Que é um super-file? Que pode ser usado, cara Não se loja. E nós estamos embora Coisa virada de outro lado E agora, eu vou comer Você está fazendo falta de um poder Não clica, não clica, eu clico, eu clico Ah tá, achei que era, eu fiquei tabufo Cara aqui, cara aqui Cara, pô, me protege pra eu ir na loja lá, rapaziada Ó o cara caindo aí, ó Me protege, me protege lá Vai lá, vai lá, vai lá Não vou te proteger também não Caio que você aforra logo, velho Fala filha da puta em cima aí, velho Cara, adivinha, adivinha, adivinha Munição, faz munição Ai, não, eu sou muito bom mesmo, gato Esse é o papo 10 Cara, vamo caçar filha da puta aí, velho Vamos enterrar tudo Vamos enterrar isso aqui, ó Ai, fugindo tá, gato Tá bom Na casa, na casa ali, ó Na casa, na casa ali, ó Não Ele tá aqui, gato Meio roubado ele Cara A gente tem que sair daqui, gato A gente tem que sair daqui, gato Tô tomando muito tiro Tô tomando muito tiro Puta que pariu, viado Ai, tem cara aqui, ó Meu Deus Caramba, a gente tá, porra Sofrendo um ataque Não, vamo, vamo voltar pra, pra mansão aqui Tô tomando pressão de graça, velho De graça, nas casinhas, velho Nas casinhas, nas casinhas Nas casinhas, nas casinhas Vamo ali com o Van Ali com o B Caramba, acho que tô vendo ninguém, gato Tô vendo ninguém, gato Tô passou rodar ali já? Tô passou rodar ali já? Tô passando aqui Tô vendo ninguém Tinha cara aqui em cima, apazado Ó, cara aí, ó Tirei azul, tirei azul Onde que ele tá? Derrubou? Alguém derrubou? Não Cara, me dá Seu dinheiro aí Tô hein Tá ali ainda, peraí, peraí Ah, mentira, saiu Tem ninguém mais não Comprar uma blindagem ali que eu tô no sangue Cara, eu tomei tiro de control center pra tu ter ideia Cara, eu tomei tiro de control center pra tu ter ideia Sentir pra tu ter ideia Cara, vamo lá pra control center, rapaziada Comprar um ataque aéreo aqui Comprar um ataque de dispersão, rapaziada Pra fazer barulho pra gente reinchar lá Ah, eles lá ó Peraí, joga ainda não Que joga quando a gente tiver A gente tô subindo no rapel Ah, derrubado Ah, derrubado Ah, derrubado Ah, eliminado O cara veio com quem queria nada A gente queria nada Ah, tem um parque aqui Ah, tem um parque aqui Ah, tem um parque aqui Vigando o ataque aqui, rapaziada Bora Bora lá O cara morreu aqui ó, tem cara atrás O cara morreu aqui ó, tem cara atrás Rapaziada, pega o apel aí Tô subindo pelo meio aqui Tem outro aqui hein Tem um cara embaixo da gente, tem um cara embaixo da gente Aqui ó, tem essa coisa Ai tá, metendo o pé aqui ó Tá aqui rapaziada, aqui ó Abrei, abrei, abrei Abrei, abrei Abrei Matou o cara Cês são bom o bota Cês são bom o meu Mataram, mataram Ele ia se fuder de qualquer jeito Dropou mais o cara em cima Jogaram o Molotov aqui rapaziada Cuidado Cara, finalmente um time que gosta de vencer Pega o porra aqui Queira vencer, viado Tá, é uma coisa difícil Eu tô muito parado Eu tô com um monte de perca Eu tô com um monte de perca Eu tô com um monte de perca Pega o que? Um monte de porca Pega o porra Tô com serpentina Mecânico Não sei o que lá Alá, alá, alá Tô com ti É mais de um É mais de um Tirei azul de um Tirei azul de um Rapaziada, compra máscara de gás aqui Não tem Vou ajudar o verde aqui Volta verde, volta Eles vão ter que vir mano Eles vão ter que vir, é Ah, mentira Cara, aí passa Passa dinheiro Não tem também Aqui, ó Grana, grana Tem, tem Comprou uma caixa de munição pra nós aqui Ah, quase fui, viado Eu ataca Tomou de quem? Tomou de quem? Quem é Zégrana? Tá aqui na... Aqui na loja aqui, ó Zégrana tá... Tá na loja ali Cara, olha aí os vidões que eu tomei, viu Pra você que eu tomei só Marquei, marquei Tá aqui, ó Tá aqui, ó Já era ali, ó Tá lá, ó Rapaziada, vamos Ir pra prisão então Bora Cês que mano Tô com vocês Pera aí, velho Vamos matar os caras nas barraquinhas aqui Antes não Tem uns caras correndo aqui Tem uns caras correndo aqui Tem uns caras correndo aqui É, pô O foda é que tem cara Atirando a gente no vaso aqui, ó Não, vamos vazar Não, vamos vazar Vou pegar essa caça daqui Bora Bora Tô avançando, rapaziada Bora, bora, bora Bora, bora Pegar o tetufu aqui, ó Caçado Tem que ir na caçada Aí, ó Tem cara na prisão ali, hein Tem que ir na caçada Publicar Mas venda Tem, nem Tem que ir no Cigar Passa lá, agora Vai, vai Vai, vai Aqui ó, aqui ó Matei Morreu, morreu É isso porra, é isso Cara, isso é um time, cara, assim que fechou pra gente, viado Toma a porta lá, rapaziada, tinha cara aqui ó Cara, a gente só perde agora se a gente fizer Se fizer Cara, só tem mais um time, viado É a gente e mais um time só E o time tá com três A gente e mais três Bora É nosso, porra Ah, isso aqui é nosso Calma, ô, no zica, no zica Ai, do zica não, porra Daqui, ó, daqui da frente Aí tá um, aí tá um Daqui da frente, ó Daqui da frente Daqui da frente Daqui da frente Ai, são fodidos, irmão Tem que vim pra cima Tem que vim pra cima Cato, tem cara embaixo da frisa Aqui, velho Aqui na frisa embaixo Aqui na frisa embaixo Tem cara embaixo da minha equipe Tem cara embaixo da minha equipe Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, ó Coitado O outro tá embaixo da prisão ainda O outro tá embaixo da prisão ainda Cara, ele tá embaixo da gente, o cara aí. O cara se escondeu, rapaziada. Ah, tá aqui ó, tá aqui em cima aqui ó. Não adianta o gás. Não, eles vão morrer agora, pode sair de baixo da prisão. Eu vou dar tiro de lançador agora nele. Ah, isso aqui ó, isso aqui ó. Deixa comigo, meu amigo, meu amigo, deixa comigo. Acerto direto. O cara lançou o EOD em cima de mim, filho. Só lê pra trás e faz o pé. O cara tá aqui com o pé do grupo. Que arrombou e tá mandando mensagem lá. De quem, velho? Vamos ver se tiver aprovado isso. Ah tá, é o Cortez do João. É o time, rapaziada. É tão fácil. Mano, que tô, que bad. É... Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho